Oi gente, abençoado dia para todos vocês, para todos nós. Bom gente, em primeiro lugar quero falar com vocês mais uma vez sobre o primeiro congresso nacional de receitas caseiras que vai estar acontecendo entre os dias 28 de agosto a 3 de setembro. Gente, vai ser um mega evento, participem, cliquem no link que eu vou deixar aqui abaixo do vídeo, vai abrir a página minha do congresso, coloco o e-mail de vocês lá, cliquem em participar, logo em seguida vocês estarão recebendo o e-mail e vocês só confirmem nesse e-mail a participação de vocês. É muito fácil, muito simples de participar e vai ser um mega evento, gente, vocês vão gostar, tá? Vão ter várias receitas práticas, fáceis, receitas likes, diets, vai ser muito bom esse congresso, muito bom mesmo. E eu estarei participando nesse maravilhoso evento, tá? Vão estar participando grandes youtubers, grandes culinaristas, tá? Entre eles está o Robson de Paula, chefe de cozinha há mais de 15 anos, do Salada de Frutas, ele é do canal Salada de Frutas. Vai estar participando também a Mora Alves, do canal Cozinhando com a Mora Alves, no VaptVupt, grande culinarista. Vai estar participando a Mara Caprio, também grande culinarista aqui do YouTube, do YouTube. O Menino Prendado, vai estar também grande culinarista, ótimo, excelente. E vai estar participando também a Deia, do canal Receitas da Deia, muito boa culinarista também. E eu estarei também participando, tem vários, tá, gente? Tem muitos palestrantes, tem mais de 21 palestrantes. Não tem como eu falar todos aqui, porque eu também não renunciei de todos, tá? E eu estou falando alguns, assim, que eu sei, que eu já conheço, tá bom? É isso aí, gente, mas são todos ótimos, tá? Todos culinaristas de primeira qualidade, tá bom? E eu estarei no meio desses culinaristas, né? Com muita honra, tá bom? Fui convidada e estou muito feliz com isso, tá? Bom, eu espero o apoio de todos vocês, tá? Conto com vocês nisso aí, vocês vão gostar desse mega evento, tá? Participem. Bom, gente, vamos lá para a receita de hoje. Hoje eu estarei fazendo aqui para vocês um bolo de maçã fit. Muito gostoso, mas muito gostoso mesmo. Vem comigo para vocês verem os ingredientes que nós vamos utilizar neste delicioso bolo. Bom, nós estaremos utilizando duas xícaras de farinha de arroz, tá? Farinha de arroz, tá, gente? Não é farinha de trigo, não, tá bom? Farinha de arroz. É baratinha para a gente, não é cara, não, tá? Quatro ovos inteiros, né? Uma xícara de chá de leite desnatado sem lactose. Eu não vou pegar, eu vou pegar até aqui para vocês, gente, para vocês verem. É porque senão, ó. Uma xícara de chá de leite desnatado sem lactose. Duas colheres de sopa de adoçante culinário. Quatro colheres de sopa de azeite. Uma colher de sopa de semente de chia. Uma colher de sopa de fermento biológico, tá? Fermento químico. Uma colher de sopa de suco de limão, né? De um limão, né? Um suco de um limão. Uma colherzinha de café de canela, tá? Agora, para a calda, para a calda de coco com canela, nós vamos estar precisando de uma colher de chá de adoçante culinário. Uma colher de chá de açúcar mascavo. 200 ml de leite de coco light, tá, gente? Leite de coco, tá bom? E uma colherzinha de café de canela em pó. Isso aqui é para a calda. Ah, e vamos estar precisando também de três maçãzinhas cortadas, tá? Eu cortei assim, ó, gente. Tá? Eu cortei com a casca, mas vocês podem fazer sem a casca. Isso é do gosto de cada um de vocês, tá? Eu coloquei três aqui. Se precisar, deixei uma lavadinha ali. Se precisar, eu corto mais uma. Mas três eu acho que é o essencial, tá? Vamos estar precisando também de umas quatro colheres de sopa de mel. Tá bom? E a forma é untada e enfariada, né? Eu já peguei a minha aqui, ó, gente. Já tá aqui, tá? Vou estar ligando o fogão, pré-aquecendo o fogão que eu esqueci. Tem que pré-aquecer o fogão e tem que assar em forno médio, tá? Espera só um minutinho. Espera aí. Pronto, gente. Se for meio meio difícil de acender ele. Bom, vamos lá, então. Numa vasilha, vou pegar a vasilha aqui. Uma colher. E vamos estar misturando. Deixa eu tirar aqui, porque não tem espaço. Não tem espaço. Vamos estar misturando os ovos. O azeite. O açúcar. O leite. É a xícara de leite. Não sei se vai dar pra vocês verem aí. Deixa eu... Eu vou abaixar um pouquinho, gente. Tá misturando isso aqui. Eu acho que eu tinha que pegar aquele outro pegador meu. Mas aqui tá pra misturar bem. Só um minutinho. Deixa eu abaixar a câmera aqui pra vocês... Pra vocês verem melhor. É misturar tudo, tá, gente? Mas vou misturar isso aqui primeiro. Eu vou misturar os ovos. Vou desmanchar bem, misturar bem com o azeite, o adoçante e o leite. Bom, agora eu vou estar misturando a farinha de arroz. Fica muito gostoso esse cebola, viu, gente? Só que eu confesso pra vocês que é a primeira vez que eu faço, tá? Mas diz que fica muito gostoso. Arrinha de arroz. Pra misturar bem, tá, gente? Não precisa bater, não. É misturar mesmo, tá bom? Nós vamos pôr ele pra assar no forno médio, tá? A nossa não tá misturando a canela, o fermento, a semente chia e o limão. E o suco de um limão ali. Uma colher de suco, né, de limão. Uma colher de chá. Suco de um limão. Vai misturar bem. É muito rápido esse bolo, viu, gente? O bolo tá fazendo que ele é rápido. Aí a massa já tá boa, ó. Pra vocês verem. A massa é isso aqui mesmo, tá? Agora nós vamos tá montando ele na forma. Nós vamos pegar a forma untada e enfarinhada. Eu puse essa farinha mesmo, tá, gente? Farinha de arroz. Agora eu vou tá colocando umas quatro colheres de sopa de mel no fundo da forma. Só que eu não vou medir não, tá, gente? Mas é umas quatro colheres, mais ou menos. Vou tá colocando aqui e mostro pra vocês. Colocar bem o mel aqui no fundo. Só um minutinho. Porque o vídeo fica muito grande, ninguém assiste. Tá, briga no YouTube do pessoal que tá assistindo o vídeo, gente. Aí, ó. Aqui já tá bom. Só colocar mais um pouquinho assim. Prontinho. Aqui, ó. Deu, né? Tá bom. Quatro colheres de mel, tá, gente? Quatro colheres de sopa. Mas nós vamos tá colocando os pedaços de maçã aqui no fundo, tá? E aí, ó. E nós me olivos com o plus, pra nada. Aqui ó gente, coloquei umas fatias de maçã no fundo em cima do mel, tá? Eu vou estar colocando a massa, metade da massa aqui ó, pronto. Vou estar colocando novamente a maçãzinha, tá? Ó, não caiu aqui gente, desculpa, viu? E depois eu coloco o restante da massa e o restante da maçãzinha, tá bom? Aqui pra vocês verem ó, coloquei a maçãzinha por cima da massa, agora vou colocar o restante da massa. Eu tô achando que essa forma minha foi pequena, viu gente? Não dá, vai dar. Vai dar certinho. Põe o restante da massa e as maçãzinhas, o restante das maçãzinhas por cima, tá bom? Três maçãzinhas deu, viu gente? Pronto. Deixa eu pegar o pano aqui. O barulho da construção hoje tá demais, tá? As maçãzinhas até foi muita, viu? Eu vou colocar esse restante aqui. Três maçãzinhas dá. O forno tá pré-aquecendo ali, tá gente? Colocar no forno médio e deixar assar por uns 30 minutos conforme o forno, né? Aí vocês vão tá olhando a hora que tiver assado de incestir, tá bom? Vou colocar essa maçã toda. O bolo é de maçã, né gente? O bolo é de maçã. Bom gente, tá aí o bolo. Pera lá, deixa eu abaixar aqui pra vocês verem, tá? Agora eu vou pôr ele e colocar pra assar por uns 30 minutos mais ou menos e volto com vocês. Assim que tiver assado pra poder fazer a calda, tá? A calda é facinho de fazer, tá bom? Volto com vocês aí. Bom gente, já tá assadinho, tá? Já retirei do forno. Agora eu vou deixar esfriar pra desenformar ele e fazer a calda, tá? Aliás, eu vou fazer a calda aqui pra vocês verem. Só um minutinho. O que nós vamos fazer na calda? Vou pôr ele pra esfriar primeiro. É o jeito. Porque senão depois vai ficar muito longo esse vídeo. Só um minutinho, gente. Bom gente, enquanto o bolo esfria pra desenformar, nós vamos ficar fazendo a calda, tá? Vamos tá colocando 200 ml de leite de coco light, tá gente? Uma vasilha aqui, vai ser bem cremoso. Vamos tá colocando uma colher de sopa de adoçante culinário, uma colher de sopa de açúcar mascavo, e uma colherzinha de café de canela, tá? Canela em pó. Vamos tá misturando. Misturar bem, gente, levar ao micro-ondas. Por um minuto. Mas, olhando de 30 em 30 segundos, vocês desligam, né? Vocês desligam, abre e mexe um pouquinho, tá? Até completar um minuto. De 30 em 30 segundos. Mas o certo é um minuto no micro-ondas. Aí, entornar um pouquinho, gente, desculpa. Viu? É a mania minha de mexer o negócio em pé aqui, dá nisso. Bom gente, eu vou tá colocando lá no micro-ondas por um minuto e mexer de 30 em 30 segundos, tá bom? Só um minutinho. Essa é a calda. Bom, gente, já desenformei o bolo. Olha como que ele ficou. Ficou lindo. Muito bonito. Agora eu vou tá colocando a calda, tá, gente? Eu vou colocar aqui pra vocês verem. A calda eu já tirei do micro-ondas e vamos tá colocando ela quente, tá, gente? Essa calda é muito gostosa, ficou muito boa. Eu já provei ela, tá? É isso aí, ó, gente. Esse bolo é fit, tá, gente? Esse é fit. Bom, é isso aí, gente. Eu vou tá cortando ele pra experimentar pra vocês, tá bom? Só um minutinho. Bom, gente, aqui é o bolo. Já cortei um pedaço. Aqui, pode comer sem culpa, tá? Vamos ficar provando ele. Gente, é muito bom. É muito bom, gente. Gente, delicioso. É muito bom. A canela, o coco, dá um gostinho especial, o limão. Gente, muito bom. Muito bom mesmo. E ficou bonito, tá? Desenforma fácil, viu, gente? Só deixar esfriar um pouquinho, tá? Bom, gente, mas é isso aí. Esse bolo é fit. Pode comer sem culpa. E é delicioso, tá? Muito gostoso mesmo, tá bom? É a primeira vez que eu faço com essa farinha de arroz, mas ficou delicioso, tá? Eu não esperava tanto. É isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita, demais dessa receita minha, tá? Receita fit, tá bom? E deixa um comentário de vocês, tá? Deixa um comentário aqui embaixo. Deixa um curtir aí pra mim, um joinha aí pra mim. É muito importante pro meu canal, tá bom, gente? E eu estou entrando nos canais, gente. Como eu falei, né? A minha internet ainda continua ruim, tá? Difícil. Não sei o que que eles vão resolver. Eu vou ver se eu ponho a de vibra, né? Eu vou ver. Eu vou ver o que eu faço, tá, gente? Mas ficar nessa situação que tá não tem condições, não. Mas é isso aí, gente. Vocês tenham calma que eu tô entrando, eu tô comentando, eu tô entrando. Eu sempre deixo meu joinha nos vídeos que eu assisto, tá? E é isso aí. É só ter calma que eu apareço, tá bom? Eu não fico longe dos canais, não. Principalmente daqueles que sempre estão presentes no meu canal, tá? Bom, gente, é isso aí. Deixa um curtir aqui pra mim. Deixa um comentário. Participe do congresso, gente. Participe, tá? Participe, vocês vão gostar, tá? Se vocês gostaram dessa receita, vocês vão adorar o congresso. Porque vai ter muita coisa boa, tá? É isso aí, gente. Beijo no coração de cada um de vocês. Um lindo final de semana. De muitas bênçãos pra cada um de vocês também. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.